Se for do ZB... É Zero Base One, exatamente. É da mesma fase de You Plus Me, You Plus Me, Yeah, You Plus Me. Música excepcional, por sinal, tá? Eu só tenho uma coisinha, quer dizer, eu tenho duas coisinhas pra falar. Com relação... Eu vou deixar isso público pra caramba antes mesmo do... Do debut acontecer, tá? É o seguinte, primeiramente, e vamos de polêmicas, estou revoltado que o Jay não debutou. E segundo, graças a Deus o Muti não debutou. Eu sei que eu vou ser xingado por muita gente por essa segunda declaração, mas eu prefiro ser honesto. Eu não assisti o reality show, tá? Mas eu vi algumas performances. E graças a Deus o Muti não debutou. Senhor do céu, obrigado. Vamos lá, gente, com Say My Name do Zero Base One. Música Eu já ouvi essa melodia em algum lugar. Não sei onde... Não sei se foi em um dos vídeos que eu vi aqui na live que não podem ir pro YouTube em formato de react. Não sei se foi em algum áudio de fundo aleatório, num vídeo aleatório de K-pop que apareceu pra mim no TikTok. Ah, deve ter sido no TikTok. Mas eu reconheci essa melodia pra cá. Você me mandou a performance dessa música? Eu juro pra você que eu não lembro. Pra vocês verem como eu me importo com o reality show do mundo do K-pop. Ai, caraca. É, gente, com todo respeito, tá ligado? Eu vi o Girls Planet porque o meu... A minha intuição, o meu sexto sentido, estava gritando Moreno, assista, você precisa ver isso. E eu agradeci pra caramba. E com relação ao Boys Planet, o meu sexto sentido falou o contrário, tá ligado? Não gaste o seu tempo vendo isso, você só vai se estressar. Pegue a vida e consuma o conteúdo do grupo só quando ele debutar. Música Que isso? Você estava certo, só sortei e passei raiva nesse Boys Planet de todos os meus pixels dando aquela eliminação? Mas Mega Wizard, eu só assisti o Girls Planet depois do reality show acabar. Tá? Porque basicamente a minha intuição falava pra mim Moreno, você precisa conhecer quem vai debutar. Você precisa saber quem é quem. Porque alguma coisa vai te prender. Eu senti isso. E, tipo, é um detalhe até importante. Eu também fiquei revoltado que duas pessoinhas não debutaram, tá? No Girls Planet, fique tranquilo. E no caso... Que no caso foi a Maya e a Nono Akashana. Tá? Eu fiquei revoltado. E eu também já falei em vídeos do Kepler que quando eu terminei o reality show eu fico assim... Não é possível que a Barrie debutou. Ela não tá pronta ainda. Eu demorei uns seis meses pra falar isso em vídeo, porque eu sabia que eu seria xingado. Mas hoje a Barrie é uma das minhas favoritas do Kepler. As coisas mudam. Tá ligado? As coisas mudam. As coisas evoluem. Mas, tipo, eu esperei seis meses. Eu demorei seis meses pra ter coragem de falar isso abertamente. Eu não queria... Eu não achava que ela tava pronta pra debutar ainda, a Barrie. Mas hoje ela é uma das minhas favoritas. O que é que a música é boa, véi? Peraí, 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 peraí. Seus piques eram o Christian ou o Anthony e o Bonk? Eu não assisti o reality show, mas eu acho que você devia ter ficado feliz que o Christian não debutou, né? Porque ele ficou feliz pra caralho. Você devia ficar feliz que ele não debutou também. A câmera em movimento ajuda muito, tá? Pra passar essa vibe mais leve, mais divertida, mais jovial. Que tanto a coreografia quanto a música em si passam. Que tanto a música em se ver a música em se ver. O pior é que eu tô começando a gostar da música, tá? Reouvindo ela agora, eu tô começando a gostar da música. Eu ia até perguntar quem é esse Tere que vocês estão falando, gente. Mas como tá todo mundo de azul e todo mundo com o mesmo corte de cabelo, vai ser impossível identificar aqui. Ah é, só tem um cara de camisa branca. Vocês têm um ponto, tem um cara de camisa branca e só um. Ah cara, gente, não vou mentir também não, tá? Já que eu tenho certeza, certeza absoluta que vai ter pelo menos uma pessoa deprivada de inteligência básica de comunicação que vai chegar nos comentários desse vídeo no YouTube falando, ai, mas ele tá falando que gostou da música só pra não desagradar o fandom, só pra agradar o fandom. Quer apostar quanto? Certeza absoluta. Da mesma forma, da mesma forma que aconteceu, lá no meu react pra Allergy do Idol, eu falei gente, só quero aí reforçar mais uma vez meu pedido de desculpa por ter esquecido de colocar Nude na minha playlist, porque simplesmente o método que eu usava pra poder filtrar as músicas pra levar pro top 40, me fez esquecer dela. O pessoal não tem a noção. E aí, Sarvac, tudo bom? Seja bem-vindo, boa noite. O pessoal que só vê os vídeos, não tem a noção que vocês aqui da live têm, que é que a minha memória é um lixo, tá ligado? A minha memória é um cocô. E até hoje me dói o fato de eu ter esquecido de botar Nude e Ginga me engaiou na playlist. Nas minhas favoritas do ano passado. Não é à toa que eu mudei o meu sistema de filtragem pra selecionar as minhas favoritas de cada ano. Só pelo tamanho da dor psicológica que eu senti ao perceber que eu esqueci de Nude e Ginga me engaiou. E eu tenho certeza que eu tô falando aqui que eu realmente curti a música, que eu realmente achei ela maneira, porque eu, no final das contas, eu acabei me tornando uma pessoa muito mais colorida quando se trata de K-pop ao longo dos anos. Eu acho que Tag Me do Weekly foi a virada de chave, tá ligado? Eu entrei no K-pop por causa dos grupos que tinham o instrumental mais puxado pra hip-hop e pra música eletrônica. E aos pouquinhos, a fofura foi me conquistando. Eu gostei da fofura dessa música. O Mega Wizard, certeza, cara. E o pior de tudo, vão falar isso, que eu tô querendo agradar o fã, sendo que no inicio do vídeo ainda, eu falei que dei graças a Deus que o Umut não debutou. Se eu quisesse agradar o fã, eu falaria isso pra vocês, chat? Se eu quisesse mentir pra ficar agradando o fã, eu teria aberto a boca pra falar essa frase, que eu sei que o Umut foi um dos favoritos de muita gente. Eu tenho certeza que vai ter um idiota ou outro nos comentários querendo me ofender por causa disso. Eu acho que essa música vai estar no álbum de debut deles. Tomara! Porque eu realmente achei a música fofa. Eu realmente curti a vibe dela, tá ligado? E é como eu falei durante o react. Até mesmo a câmera se movimentando pelo estúdio onde eles estão ensaiando, ajuda a passar essa vibe de jovialidade, de ser algo leve, suave, de ser divertido, tá ligado? Mas com todo o respeito do mundo, tá, Eminete? Pau no cu do conceito de quinta geração, tá? O Zero Base One é um grupo de quarta geração. Parem com essa loucura de Ai, começamos a quinta geração. Eu até falei isso no início da live hoje, mas eu vou exemplificar aqui rapidinho. Pera, pera, pera. Você vai chegar sim pra mim e perguntar. Ah, moreno, o que você acha do início da quinta geração? O que você acha de estarmos entrando na quinta geração do K-pop? Eu. Segunda e terceira gerações ouvindo... Moleque! Tipo, por mais que eu goste de vários grupos da quarta geração, por mais que eu seja viciado em vários grupos da quarta geração, as músicas que mais mexem com o meu psicológico até hoje são da segunda e da terceira geração, tá? Bota umas músicas do Chayne na minha frente pra você ver. Bota umas músicas do TVXQ. Bota Super Junior. Pra você ver o que é que acontece com o meu cérebro. É uma reação automática, pô. Qual o Marco que fez a quinta geração nascer? Pois é, não aconteceu ainda. Isa, sabe o que é que eles estão querendo... Sabe o... Mano, a Mnet, ela é tão cheia de si. A Mnet é tão bosta. A Mnet é... É tão lixo. Essa empresa é tão lixo que... Pra Mnet... A Mnet é tão grande, tão grande, tão grande que... Ela é o ponto determinante pro começo da quinta geração. O grupo que surgiu no reality show dela é o grupo responsável pelo começo da quinta. Mnet, check-up 6, ó. Mano, eu... E vamos lá, tomar cuidado, né? Vou tomar muito cuidado com essa frase que eu vou falar agora, né? Pra pensar bem. Eu sou hater declarado do conceito... A quinta geração começou. Não sou hater... Nem vou ser hater de grupos que as galera vai falar que é grupo de quinta geração. Não vou ser. Não vou ser. O meu ponto é que eu serei hater do conceito... A quinta geração começou. Estamos na quarta. Estamos na quarta. Vamos com calma. Tá? É só que... Só aí, mano. Tamo aqui há 15 minutos falando do quanto como... Ah, Mnet... Ah, como... Ah, Mnet... Eu vou falar em nada, mano. Júlio, por quê? Júlio... Em resumo, Júlio. K-pop que se preza ama os artistas, defende os artistas e odeia todas as empresas da plataforma, da indústria, tá? Seja elas as gravadoras ou os canais de televisão. Ou até mesmo os aplicativos de rede social e de música, como o VVS Mellon, tá? K-pop que defende gravadora, K-pop que passa pano pra gravadora ou pra canal de TV na Coreia. Tem mais é que se foder e acabou. Eu sou fã de artistas. Eu sou fã dos artistas. Dos grupos. Das músicas. Tá? Agora, eu jamais vou passar pano. Jamais. Mano, até mesmo a P-Nation que eu achei que ia chegar pra mudar a indústria. E tá virando outro pedaço de bosta. Tá ligado? Não dá, mano. Não se passa pano pra gravadora de K-pop, não, mano. Olha o que tá acontecendo com o XCBX aí agora, gente. A notícia desses dias recentes aí. Não se passa pano. Não se passa pano, não se defende gravadora. Enfim, eu acho que é melhor encerrar esse vídeo aqui porque, assim, a gente já tá aqui há 17 minutos, chat. Eu tenho muito vídeo ainda pra assistir daqui até o final da live, tá? Você que tá no YouTube, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau. E eu fui.